Dum 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 E aí tchuyu da fne Dum 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 É Brasil só pra eles É Brasil só pra eles É linguagem na buceta e pirocalda na xereca É Brasil só pra eles É Brasil só pra eles É linguagem na buceta e pirocalda na xereca Toma na xereca, 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 na É Brasil só pra eles, é Brasil só pra eles É líquida na buceta e piro calma na xereca É Brasil só pra eles, é líquida na buceta e piro calma na xereca Toma na checa, na checa, na checa, na checa, na checa Toma na checa, na checa, na checa, na checa, na checa Sobe, sobe o teste, sobe, sobe o teste, enlouquece, enlouquece, enlouquece Sobe, sobe o teste, sobe, sobe o teste, enlouquece, enlouquece, enlouquece É o funk, pra mim você é o mais pica danado E aí